O Rio de Janeiro do técnico Bernardinho, Roberta, número 12, 26 anos, 1,85m, Jusceli, número 6, 36 anos, 1,85m, a Gabi, 22 anos, 1,80m, a ponteira passadora, Anny, número 11, ponteira de 25 anos, 1,91m, Carol, número 15, 25 anos, 1,83m, e a Monique, número 10, 30 anos, 1,78m, a Líbero é a Fabi, a Fabi tem 37 anos de idade, 1,69m, e o técnico Bernardinho tem a Maiara, a Regis, a Camila Adão, a Vitória, a Elô, a Estefane e a Drusila. Piros vai com a Nanda, número 14, a Nanda, número 14, 27 anos, 1,77m, a Laís, 7, 21 anos, 1,83m, a Lana, 20 anos, 1,82m. Jogadores que acompanham o Pinheiros, a Vanessa, 16, ponteira passadora, 26 anos, 1,84m, a Argentina, Mimi Sosa, 29 anos, 1,76m, e a Bárbara Babi, 29 anos, 1,88m. A Líbero é a Jupais, número 18. E as reservas do Paulo de Tarso são a Milca, Bruninha, Adri, a Maiara, a Tânia Junogueira e Letícia. Arbitragem, aqui na Arena da Barra, está a cargo do Fabrício Feliciano, é o principal árbitro, e o Anésio Leão do Rio de Janeiro é o segundo árbitro. Portanto, Fabrício Feliciano de Goiás. Vamos, então, para a partida número 2, Superliga Feminina. Vamos para o início de Rio de Janeiro e Pinheiros. vai para o saque, a Ana. Estão pedindo o Ace para a Ana. Ela sacou e começa a partida. Levantamento da Nanda. Bola atacada, boa defesa, dano no fundo. O ataque, espirra a bola na defesa, primeiro ponto do Rio de Janeiro. 1 para o Rio, 0 para o Pinheiros. Vamos, vamos. O pessoal está usando o flash ali, é por isso que temos um pequeno atraso, porque tem um problema do flash, o pessoal quer tirar foto, nem a necessidade, as câmeras hoje pegam tranquilamente com essa luz agora, que está aqui no ginásio, fotos muito boas, mas o pessoal insiste em usar o flash, e por isso que a arbitragem parou um pouquinho o jogo para pedir aí que o pessoal não use o flash. Primeiro ponto do Pinheiros, um para o Pinheiros, um para o Rio de Janeiro. São imagens ao vivo da Helena da Barra. Sacou a Ananda, Roberta levantou na ponta, Gabi, ponto do Rio de Janeiro. Segundo ponto, dois para o Rio, um para o Pinheiros. Vai para o saque a Carol. Passe veio na mão, Ananda, bola empurrada com a Babi, bateu no bloqueio, ponto para a equipe do Pinheiros. Bárbara atacando pela entrada da rede. É diferente do primeiro jogo, Serginho, a Bárbara mais atuante, Ananda soltando bastante bola para ela, e tem que ser assim, é um jogo decisivo, senão o Pinheiros está fora. Saque da Lana, bola de meio com a Jusceli, para fora a bola, ponto para o Pinheiros, passa a frente o Pinheiros, 3 a 2. 3 a 2 para o Pinheiros nesse início de primeiro sete. Você está revendo a bola aí da Jusceli, bola para fora. Vai sacar de novo a Ananda. Desculpe, foi a Lana que sacou. Roberta passou. Entregou ali a Juscais, Ananda, e a Mimi Sousa faltou ali um pouquinho de força no golpe que ela deu. A Mimi Sousa não é muito alta, ela chegou um pouco atrasada, a bola vai mais alta, ela tentou uma largada, uma tecnicazinha, como se fosse uma largadinha de vôlei de praia, mas não funcionou. Sacou a Monique. Ananda jogou na ponta, bloqueio do Rio de Janeiro, funcionou. Acabou caindo ali a Mimi Sousa, está valendo a jogada. Levantamento com a Ana, fez a bola passar. A Ananda levantou a Ju. O ataque da Babi, só colocando, esforço ali da Roberta. Fabi levanta, Gabi colocou atrás do bloqueio. Está valendo, não está não. A bola vai no chão, é ponto. Torrinho de Janeiro que retoma o comando no placar, 4 a 3. Foi um bonito ralê. As duas equipes, um esforço grande nesse início aí, tentou chegar a valência. Foram 24 segundos de ralê, mas não foi feliz, a bola tocou no chão. De novo a Monique. Mais um ponto para o Rio de Janeiro. Ponto de saque, esse da Monique, 5 a 3. Amanhã tem Superliga Feminina, rodada dupla. Amanhã dois jogos, Brasília e Praia Clube. Quartas de final, às 6h30. Na sequência tem Bauru e Minas. Partiu de 9h10 da noite. Ataque da Babi ficou no bloqueio. Ju jogou para o alto. Ju paz. Outra vez a Babi. Outra vez a Babi consegue furar o bloqueio. Ela passa na saída de rede. Primeira bola, Ju fez ali a cobertura. A Ananda jogou de novo com a Babi. Pegou a mão de fora da Gabi. E por isso, ponto para o Pinheiro. 5 a 4. Os 4 pontos do Pinheiro, os 3 da Babi, Sérgio. Sacou a Mimissosa. Gabi. Bola boa. Você viu que o Bernardinho reclamou muito do saque, né? Que estava fazendo o Rio de Janeiro sofrer no passo. Isso está sendo uma constante, né? Mas é uma situação também aqui, Sérgio. A quadra tem mais espaço. Mais abertona. As atletas têm que ter um pouco mais de atenção. O ginásio maior do que o do Pinheiro. Bola de meio. Bom ataque. Ataque foi lá da Laís. Vai para o saque a Bárbara. Autorizada, sacou a Bárbara. Ju Ciela atacando o bloqueio. A cobertura foi da Gabi. Roberta com a Ju Ciela empurrou no bloqueio. Outra vez a cobertura da Gabi. Bola com a Ana. Pegou do bloqueio. Lana lá no fundo. Fabi arrumou de novo. Roberta com a Gabi vindo do fundo. Principal pontuadora do Rio de Janeiro nesse início do jogo. Tendo muito solicitado, hein, Carlão? Desculpa, Sérgio. Iniciou com tudo, né? Já foi o destaque. Foi a melhor jogadora do primeiro jogo. Essa pipe dela é uma velocidade incrível. Ju Ciela e vai para o saque. Sete para o Rio, cinco para o Pinheiros. Passe, falhou. Babi levantou. Bola atacada no fundo. Pegou Ju Ciela. Roberta levanta a bola. Ana só faz ela passar. Jogou ali em cima da Laís. Essa bola vem de graça. Carol arruma. A bola vem com a Roberta. Ana empurrou para cima do time do Pinheiros. A bola volta de novo mais uma vez. Tenta a Roberta consertar. Vem a Ana, pega no bloqueio. Ju Ciela está valendo o manchetão da Gabi. Fez a bola passar. Ju arrumou a Nanda. Na saída de bola. Na saída de rede com a Laís. Ponto do Pinheiros, o sexto ponto. Mais um belo rali. Levantou. Estava de joelho a Vanessa, né? E a Laís aproveitou muito bem. Passe na mão da Ju Paz. Velocidade, apesar do duplo. O saco foi da Vanessa. Bola bem atacada pela Carol. Marcou o primeiro ponto dela no jogo. O oitavo do Rio de Janeiro. Com passe na mão, certamente a Roberta vai usar bastante a primeira bola. Um trozamento excelente, tanto com a Ju Ciela como com a Carol. Ana vai para o saque. Bloqueio pesado do Rio de Janeiro. A Ju Paz pegou lá fora da quadra. Fabi arrumou. Roberta. Outra vez Monique. Enfia o braço e deu defesa na diagonal. A bola foi jogada de novo para o lado do Rio de Janeiro. Tenta arrumar a Roberta. A bola na ponta com a Ana. Bola boa. Bola boa da Ana. A holandesa boa de bola do time do Rio. O Pinheiro está se posicionando muito bem, né? A Ana deu uma quebrada. Não deu tanta força no ataque. Sem tanta velocidade. Mas usando a envergadura. Pegando alto a bola. Tempo do Paulo de Tarso. A defesa joga lá atrás, mas sem se mexer, Lana. Sem se mexer. A primeira que você vê, eles estão tocando em bola. E a bola está voltando para eles trabalharem o contra-ataque. Agora, essa bolinha que sobe, dá um grito, meu. Você tem que chegar e caprichar. Tem que caprichar. A bola pode encurtar, mas ela não pode passar. Não pode perder contra-ataque. E quando tiver o contra-ataque, eu não quero a largada. É porrada. Lembra que a Ana vem da quadra. Então não fica todo cedo. Se o side-out é isso, se tiver na quadra. É, mas a gente tem que ter a melhoria para dar a função. Side-out, corredora, bonita. Caralho, nós falamos de... O jogo vai ser reiniciado. Vai sacar. O Rio de Janeiro, 9 a 6. Saque da Roberta. Bola vem de graça. Caralho na mão de ferro. Monique. Caralho de novo. Ponta de dedo da Caralho. Ponto para o Rio de Janeiro. Chega ao décimo ponto. Esse é o movimento da Caralho. Ela foi disputada, mas dá para ver a rapidez. Foi em cima. Jogou para baixo a bola. Ficou difícil a defesa do Pinheiro. Vai para o saque a Roberta. Do fundo a Bárbara. Pegou no bloqueio de novo. Bola raspou no ataque ali pela entrada de rede. Ela raspou na mão do bloqueio. Está vendo a Babi. E depois a bola da Lana raspou no bloqueio da Caralho. Foi para fora. Essa é uma jogadora, a Lana, que tem o bloqueio com muita tensão. Ela tem o braço muito rápido. Muita velocidade. A Roberta com uma velocidade incrível ali com a Caralho. O passe veio muito veloz. A Roberta jogou a bola até um pouquinho mais alta. Olha só como é que o passe veio veloz demais ali da Gabi. A Caralho teve que dar um tempinho ali para largar essa bola. E a chutada de meio também, Sérgio, ficou muito distante. A Caralho e a Roberta. Exatamente por isso a bola também ficou mais lenta. Saque da Ana para fora. Vai sacar a Nanda. Sacou a levantadora do Pinheiros. Munique. Ana apareceu. A cobertura da Fabi foi milagrosa. A Nanda. Bola de miro com a Mimi Sousa. Ponto da jogadora argentina do Pinheiros. Ótima bola da Mimi Sousa. Muita velocidade. Ela escapa bem. O bloqueio do Pinheiros chegando triplo. E a cobertura da Fabi. Mas mesmo com dupla, muita habilidade da Mimi Sousa. Olha a vibração da Mimi. A MIMI. De novo, a Nanda sacando. Sacou na boa. Bola dentro da Nanda. Ponto para a equipe do Pinheiros. Esse é o segundo ponto de saque do Pinheiros no primeiro set. Bernardinho parou. 11 para o Rio, 10 para o Pinheiros. 306, 11. Só que o Pinheiros espera. 10 para o Rio, 10 para o Rio, 10 para o Rio. Está aí a progressão dos pontos. Dos últimos cinco pontos, três do Pinheiros. Munique. Deu desvio. Ponto para o Rio de Janeiro, décimo segundo. Galera, pé de ace, indo para o saque da Carol. Quase. Foi bem no fundo de quadro. Amanhã tem Campeonato Paulista Santo André e Ponte Preta no estádio Bruno José Daniel. É décima rodada do Paulistão a partir de três da tarde no Sport TV, o canal do futebol. Saque da Lana. Ana. Roberta. Gabi. Mais um ponto, bota na conta dela aí, Carmo. Muito bem, a Gabi. A Gabi que está mantendo essa virada de bola, os contra-ataques. É o sexto ponto dela no primeiro set. Em 13 até agora do Rio de Janeiro. Sendo muito acionada a Gabi. Ananda. Bola toca no bloqueio. Tentou buscar a Gabi. Ponto, ponto, ponto do Rio, décimo quarto. Chegou em terraça na cobertura. Uma bola difícil, mas o erro da Gabi foi ter ido com um braço só. E o direito é que foi ainda o braço errado. Ela tem que ir com esquerda para jogar essa bola para dentro da quadra. Mas o certo era ir de manchete. Os dois braços. Saque da Monique. Pass da Lana. Ananda levantou. Bola da Gabi. Fica no bloqueio. O Juscieli no bloqueio. Rio agora abre 4 pontos. 15 a 11, Carlão. Chegou no bloqueio, né? Começa a funcionar o bloqueio. Saque mais forçado. Mesmo com o passe na mão da Ananda. Bloqueio duplo em cima da Gabi. Dificultando bastante. Ao posto do Pinheiros. Mais uma vez o técnico do Pinheiros pede tempo. Pelo futebol aqui, ó. Direção de 6 e Bico. É a Jusci, não é a Carol. Você não vai passar na junção lá. Ela vai chegar se jogando e vai ajudar. Você está na mão esquerda da Roberta Andela. Com ela você limpa. Ou é a primeira bola. Qual é a outra opção? Você pode vir. A mão da Roberta vai estar ali. Nessa saída você pode ir na mão de fora dela. Se der contra-ataque, não. Aí você vai reto lá para baixo. Você pode participar da votação através do site esporttv.com barra melhor do jogo. Você entra, vota. Primeiro você analisa, né? Dá um tempinho, vê aí um pouquinho mais o primeiro set. Vai lá no esporttv.com barra melhor do jogo. E faz a sua votação. Vota na melhor jogadora que, ao final, quem tiver o melhor percentual vai receber o troféu Viva Volley como melhor jogadora da partida. É o telespectador do Sport TV que premia as jogadoras da Superliga. Erro de saque da Monique. Bernardinho não gostou, já ficou nervoso ali, olhou para o Helio Griner, olhou para o Ricardo Tabacho. São os auxiliares ali, assistentes técnicos do Bernardinho. E agora a Argentina, a Mimisosa, vai para o salto. Estão os dois ali, o Tabacho à direita e o Helio Griner de óculos. Mimis, e a bola viajou para fora. Ponto do Rio, décimo sexto. Muitas jogadoras estão, obviamente, aproveitando esse espaço grande que tem na quadra para tentar forçar, dar uma pressão maior no saque. Gabi, seis pontos na partida até agora. Bárbara toca no bloqueio, busca ali na cobertura, a própria Jusceli, o levantamento apareceu, a Gabi. Cobertura foi da Ananda, Jupaz levantou para a Babi, estava apertadíssima ali no bloqueio. Pesado, né? Jusceli e a Ana, que tem 1,90m de altura. Ela começou mais à vontade, Serginho, no início do set, mas agora está muito bem marcada, né? Esse bloqueio pesadíssimo da holandesa e a Jusceli chegando. Jusceli tem 1,84m, a Ana tem 1,91m, cara. Um bloqueio pesado, né? Está ficando complicado para a Babi. É. Olha aí, o bloqueio mais uma vez. E agora foi a Roberta quem bloqueou. Quarto ponto de bloqueio do Rio de Janeiro. Verdadeiro show nesse fundamento, né? Vai tirando toda a impetuosidade do Pinheiros. Comemorou a Roberta ali o bloqueio. Gabi de novo, 18 a 12. A maior vantagem até agora é de 6 pontos. Babi, outra vez o bloqueio. Não adianta querer encarar. A bola está apertadíssima. Me parece baixa e apertada a bola, Carlão. Está um pouco próxima a rede. Isso está tirando um pouco de espaço da Babi. A bola pode ser mais fora. Olha a Jusceli chegando montada. Holandesa parada. Complicado. Vai de novo a Gabi. Complicou o passe a Ananda. A bola ficou curta. A Babi só fez ela passar. Tocou no bloqueio. Amorteceu. A bola voltou com a Ana. Olha a bola da holandesa. Vigésimo ponto do Rio, 20 a 12. Que engrenou agora e vai rumo à vitória no primeiro set, Carlão. Você que gosta de automobilismo, Sérgio. Meteu o pé no acelerador, né? É, passou uma quinta, né, Carlão? Estamos revendo aí a Ana. Tem mudança aí, né, Marina? Perdão, Sérgio. Isso mesmo. No Pinheiros está entrando a Mayra no lugar da Lana. Mayra, portanto, está na quadra. Número 5. Gabi. Bola de meio. Deu defesa. A Fabi pega tudo. Ela varre a quadra toda. Manchetão para o alto. Passou bem ali a Jupaz. A Ananda. Outra vez o ataque. Outra vez. Agora foi a Monique quem pegou. Gabi. O errado deu certo. Ela ria ali. As jogadoras todas riem. A bola foi atacada pela Gabi. Pegou na fita. Primeira a Monique. Pegou uma bola quase que espírita ali, né? E olha só o que fez a Gabi. Pegou na fita. Play. Deu na cabeça da Ananda ali, sem querer. Levou um susto. É, a Ananda não estava esperando essa situação. Saque mais um da Gabi. Jupaz. A Ananda levantou de manchete. Bola curta. Fora da rede. Totalmente errado ali o ataque da Vanessa. A bola vai para fora. 22 a 12, 10 pontos a vantagem. Até o décimo, décimo primeiro ponto, Serginho Pinheiros conseguiu fazer alguma coisa. Depois entrou no jogo, bloqueio do Rio de Janeiro. Acabou com o ataque do Pinheiros. Gabi. Gabi. O Rio tinha uma série de sete pontos seguidos. E agora, finalmente, o Pinheiros consegue desencalhar a rede ali com a Laís. Agora, a Bruninha. Está entrando o Bruninha e também a Tânia no lugar da Ananda e da Bárbara em versão 5 e 1 no Pinheiros. Esse foi um expediente que ele usou bastante no primeiro jogo, até pela dificuldade que ele está enfrentando, como está enfrentando agora no jogo no Rio. Vai para o saque a Bruninha, número 2. Está ela aí. Autorizada pelo Fabrício Ferriciano. Houve uma interferência da Laís. A Roberta acabou tendo a interferência ali, sofrendo a interferência. O árbitro marcou 23 a 13. Ela se precipitou um pouco. A bola... A Roberta ia conseguir levantar essa bola. Jussiele. Passe ruim. Ana. O passe da Vanessa foi um presente ali, um cheque para a Ana. Vigésimo quarto ponto, é ponto no sete para o Rio de Janeiro. Jussiele vai para o saque. E o Rio de Janeiro está de boa para fazer 1 a 0 no jogo. Saque da Jussiele. Bruninha levantou. Bola curta para a Vanessa. Interceptou ali a Gabi. Roberta. Monique. Enfiou o braço para fazer 25 a 13. Rio de Janeiro vence o primeiro sete. E faz 1 a 0 no jogo aqui na Arena da Barra. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Super Liga Feminina. E aí, tá ligado? Sport TV. Somos todos campeões. Amigos do Sport TV, estamos de volta à Arena da Barra. Aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio de Janeiro. São as emoções da Super Liga. Quartas de final da Super Liga. Partida número 2. Primeiro sete já era. Vitória do Rio 25 a 13 em cima do Pinheiros. São as emoções da Super Liga. Público está chegando, tomando conta dos lugares. E aí você vê, Rio de Janeiro 25 a 13 em saque zoom para cada lado. Em bloqueio 5 a 0, em ataques 15 a 8, erros do adversário. 4 a 4, 21 minutos e 28 segundos o tempo do set. A Gabi foi a maior pontuadora do jogo até agora com sete pontos. A Laís tem três pontos. Carlão, opinião aqui no Sport TV. É realmente um primeiro set que o Rio de Janeiro sobrou, né? O que diz respeito ao bloqueio. Até o décimo, décimo primeiro ponto, existiu o equilíbrio. A Babi iniciou bem. Mas quando o Rio entra com um saque forte, o bloqueio sempre compacto ali. A rede com holandesa matou. Quando a holandesa está na entrada de rede, matou a Babi aqui na saída. Começou a criar um problema grave para o Pinheiros. O Rio de Janeiro está muito bem armado. Foram cinco pontos de bloqueio contra nenhum do Pinheiros. Isso complica bastante. O Pinheiros tem que melhorar muito no segundo set. Melhorar o passe, melhorar a virada de bola. E não jogar só até o décimo ponto. Tem que tentar forçar o jogo. Principalmente no saque. Senão vai complicar bastante. Amanhã tem Copa da Primeira Liga. Amanhã tem a Arena Joinville com Joinville em Cruzeiro. A partir de 18h45 no Sport TV, o Canal do Futebol. Estamos revendo aí os melhores momentos do Rio de Janeiro contra o Pinheiros no primeiro set. Já já teremos o início do segundo set. E mais uma vez eu chamo a sua atenção. Amanhã a Superliga com dois jogos seguidos para você acompanhar. Na quartas de final, fechando essa segunda rodada. Amanhã tem Brasil e Praia Clube. A partir de seis e meia da tarde, o Sport TV 2 mostra. E depois, o Bauru enfrenta o Minas lá no panela de pressão. O jogo dois das quartas às nove e dez da noite. Você não pode perder, hein? Dois grandes jogos amanhã. Brasil e Praia. Bauru e Minas. É a Superliga Feminina. Vamos aguardando aí. O Paulo de Tarso conversa com as suas jogadoras. Bernardinho já conversou. As jogadoras estão esperando ali agora ser autorizadas. Estão ingressando na quadra. E vamos ter já já o início do segundo set. Serginho, o Paulo de Tarso manteve a Bruninha como levantadora no segundo set. É, preferiu tentar com a Bruninha agora, né, Carla? Lá em São Paulo, ele trocou. Ele tirou a Nana, um certo ponto, né, a partir do segundo set. Quando começou a enganchar, o Rio de Janeiro jogando à vontade, ele trocou. Colocou a Laís, colocou a Bruninha, a própria Lana. Aí você vê a Ana. E a Bruninha vai sair sacando pelo time do Rio de Janeiro. Saque da Bruninha, estamos com o início do segundo set. Roberta tentou buscar. Gabi fez a bola passar num erro de passe do Rio de Janeiro. Bruna levanta, a Babi ataca. Defesa da Roberta na diagonal. Fabi levantou com a Gabi na entrada de rede. Bola boa da Gabi. Que visualização, né? Ela virou o corpo pra diagonal e simplesmente fez um movimento pra atingir ali. Você vai ver de novo, olha só. A Fabi arruma e a Gabi dá um tapa na bola, na orelha da bola, né, Carlão? Pegou de surpresa, categoria total, né? E no feminino, diversas vezes, esse tipo de bola, quem tá atrás, a correspondente na defesa, sobe. No caso, a Bruninha. Ficou um espaço ali na paralela fácil. Olha a bola subindo de novo. O ataque da Vanessa. Defesa da Roberta, mas a bola acabou espirrando. Ponto para a equipe do Pinheiro. Zoom para o Pinheiro. Zoom para o Rio de Janeiro. Nesse iniciozinho de segundo set. Lembrando pra você que chegou no Sport TV agora, primeiro set. Vitória do Rio, 25 a 13. Foi rapidinho o primeiro set, né, Carlão? Tranquilíssimo. A partir do décimo primeiro, décimo segundo ponto, o Rio de Janeiro começou a sobrar. Foram cinco pontos de bloqueio. Roberta levantou. Monique largou atrás do bloqueio, a cobertura foi da Ju Paz. Bruninha levantou o ataque da Lana. Deu defesa, a bola volta. Na saída de rede com a Babi. Defesa da Roberta na diagonal. Fabi levanta. Vem a Monique. Bola alta ainda ali na quadra do Pinheiros. Levantamento. Bola muito espertada com a Lana. Foi pra fora. Não pegou em ninguém. Tocou no bloqueio. Tocou no bloqueio. Deu desvio, hein? Deu desvio da Júciele. Então é o segundo ponto do Pinheiros. Deu desvio da Júciele. Vamos ver de novo. Ela atacou. É, pegou na mão da Júcie. Você tá vendo e revendo. Acabou pegando ali, realmente. Os dois fiscais de linha ali acabaram marcando. Olha o saque complicado. Bola vem de graça. Mimi Sousa. E olha que foram duas na bola, né? Tava ali a Mimi e a Lana. Elas não se chocaram. Agora o saque deu uma crescida do Pinheiros. O passe do Rio de Janeiro tem que ter um pouco mais de atenção. Vibração aí do Paulo de Taça. Vanessa no saque. Júciele deu defesa. Ponto do Rio de Janeiro, segundo ponto. Dois para o Rio, três para o Pinheiros. No UFC do dia 15 de abril, o brasileiro Wilson Reis enfrenta o campeão Demetrius Johnson para trazer um título inédito para o país. E Ronaldo Jacaré entra em ação novamente. Entre na torcida. Assine já o combate. Ponto do Rio de Janeiro de empate, três a três. É no erro agora da Mimi. Ela ficou um pouco fora da rede. Ela deu uma atrasada. Tentou explorar o bloqueio. Não foi o ideal. Monique. Lana. Bola toca no bloqueio e vai para fora a ponta do Pinheiros. Vibra bastante o time. O maior problema do Pinheiros está sendo manter o ritmo. É compreensível, porque joga com timaço, né? A pressão é sempre constante. Para o adversário manter a concentração é complicado. Saque da Mimi Sousa. Fabi entrega na mão, Roberta com a Jusceli. Nessa China. Quando a Fabi entrega na mão da Roberta, ela faz essa chutadinha com a Jusceli. É muito difícil marcar. Esse é um ponto forte do Rio de Janeiro. Essa combinação da Jusceli com a Roberta. Carol também. A velocidade das duas. Estão sempre na bola no tempo correto. Complicando para a central. Gabi. Bruninha levantou. O ataque da Babi pegou no bloqueio e voltou de novo. Vanessa. Lana. Defesa da Fabi sempre bem posicionada. Roberta levanta. Ana. E a bola vai para fora. Bola vai para fora. Ponto do Pinheiros. Quinto ponto. Cinco para o Pinheiros. Quatro para o Rio de Janeiro. Os atletas de Rio ficaram pedindo um toque que não aconteceu. O aluno. Segura. Ponto do Pinheiros. A bola passou lisa. Babi vai para o saque. Sacando a Bárbara. Direto para a frente. Sofre para fazer o ponto e simplesmente entrega de bandeja o ponto seguinte. No erro de saque desse. 5 a 5 no segundo set Jusceli Ju Bola tacada Pela Laís, tentativa de largada da Carol Valeu porque a Roberta fez a cobertura do erro da Carol A bola tacada pela Lana Bate no bloqueio e vai pra fora A Carol evitou até olhar pro Bernardinho Ela nem olhou pro Bernardo Você lembra de uma repetição que aconteceu no primeiro jogo Ela fez isso aí Ela tentou de primeira Só que ela deu no meio da rede E a Roberta foi esperta Ela conseguiu com muito reflexo na verdade Resgatar a bola Mas que acabou em ponto para o Pinheiro 6 a 5 Monique A bola explodiu no bloqueio Ponto para a equipe do Rio de Janeiro 6 a 6 Tocou na Vanessa que é chegando no deslocamento A tentativa de ajudar o meio Mas chegou um pouco atrasada Está revendo o ataque da Monique E quem vai sacar é a Roberta Espirra o passe Babi ataca do fundo Gabi jogou pro alto Roberta levantou Entrada de rede Ana Defesa foi da Ju Bruninha tentou empinar a Vanessa Na entrada da rede Outra vez toca no bloqueio A Carol tá mal posicionada Ela tá chegando Meio quebrado ali o bloqueio dela É e a bola mais veloz Tanto com a Lana Agora como a Vanessa Não sei se foi a orientação do Paulo de Tarso Elas não estão enfrentando o bloqueio Sempre mão pra fora Mão pra fora E tá resolvendo A Lana já virou Duas bolas aqui na entrada de rede Como fez a Vanessa agora Explorando o bloqueio Roberta com a Carol Essa bola volta A Mimi tentou empurrar no fundo Roberta Bom ataque da Carol Pra deixar o chefe satisfeito agora É com a Mimi na rede Tem que tentar usar essa primeira bola A todo momento Ana sacando Passe ruim de prima Carol Bota mais um na conta dela Agora o Rio passa a frente 8 a 7 É esse estágio que o Pinheiros Tem que tentar segurar Porque a pressão no saque vai aumentar O bloqueio vai começar a chegar O Pinheiros tem que ter uma concentração maior No passe Pra tentar a virada de bola E ainda por cima Essa região é a primeira vez Que o Pinheiros está jogando nessa arena Só tiveram ontem à noite E hoje de manhã pra treinar É, é difícil O Carlão já explicou isso Jogam num ginásio do clube Que é um ginásio maravilhoso O Pinheiros é um dos melhores clubes do Brasil A gente pode se juntar ao Minas Ao Sojipa Clube com uma estrutura maravilhosa Com multisportes Mas o ginásio é pequeno Quer dizer, a dimensão aqui da arena Que é uma arena olímpica Teve alteração aí, ô Marina Isso, a Mayra entrou no lugar da Lana Essa situação do ginásio, Sérgio Isso vai acontecer no masculino Você sempre está jogando no ginásio menor Se você vai jogar a final no Mineirinho Tem que ter um treinamento lá Pra se adaptar ao ginásio Verdade Roberta levanta Gabi Bola voltou E ela mesma cobriu Ana, inverte com a Monique Deu um tapa na bola Que categoria A Monique, olha Eu insisto Ela tem sido uma peça fundamental do Rio de Janeiro Porque ela mescla a força com uma técnica absurda É uma bola difícil, viu Vamos dizer, foi aquele cutshot do vôlei de praia Exatamente Aproveitou o pé, hein Olha a largadinha na diagonal Perfeita Parou o Paulo de Tasco Com 10x7 Tocar Se eu falo pra você Adianta e toca Se você não toca Você está assumindo a responsabilidade Eu não pedi pra você tocar Então toca A jogada está certa Você está batendo no lugar certo Só que tem que ser com força Agora é o seguinte, galera 10x7, certo? Se vocês Não tiverem condição de fazer o que eu pedi Paulinho, não dá pra fazer Vou fazer outra coisa Faça com convicção Porque se for pra fazer mais ou menos Aí nós vamos ferrar Faz Faz acreditando Que nós estamos juntos Paulo está tentando Mexer um pouco com o moral do time Estava o jogo empatado ali O Piêros liderava o placar até o ponto 7 De repente O Rio abre 3 pontos E isso acaba prejudicando o moral do time Foi o que aconteceu no primeiro set Estava 10 O Piêros conseguiu reagir Foi até o décimo primeiro ponto Depois Começou a desconcentrar Bruninha Bárbara Que tocasso, hein? Gabi no bloqueio Espetacular Que é o sexto do Rio de Janeiro Na partida Ponto alto do Rio de Janeiro Nesse jogo Até agora eu bloqueei Vai mexer de novo, né? Isso Estão voltando com a Ananda Agora no time Como levantadora no Pinheiro Bruninha saiu Ananda saiu jogando Foi substituída E volta de novo pra quadra 11 para o Rio 7 para o Pinheiro Saque da Ana Morreu na frente da Mayra E da Vanessa É o segundo ponto de saque Nesse segundo set Apesar do bloqueio Não está sendo tão incisivo Nesse segundo Como foi no primeiro Mas o saque Começa a funcionar O que é uma característica Também De todas as equipes Do Rio de Janeiro Era uma pressão No saque muito grande Saque da Ana Essa bola vem de graça E de graça É ponto no Rio de Janeiro Carol pegou de cheque 13 a 7 Está deixando de escapar De novo o 7 O time do Pinheiros E vai se complicando Serginho Uma diferença muito grande Trocando de novo Aqui o Pinheiros Entrando a Lana No lugar da Mayra E também entrando A Tânia No lugar da Vanessa Tânia portanto A número 9 Assim como no primeiro set O Rio consegue 7 pontos em sequência Ana no saque Tânia Consegue seu primeiro ponto No jogo Tânia com Y É a grafia que está ali Na camiseta Da número 9 Saque da Ananda Ananda Roberta Carol Armou com a direita E deu um toque de esquerda Tânia Ana entrega na mão Roberta levanta na ponta Gabi Foi direto para fora a bola Foi o primeiro erro da Gabi No jogo Ela tentou acelerar um pouco mais rápido Buscando uma ponta de bloqueio Mas Não foi muito feliz A Bárbara chegou um pouco atrasada Por pouco ali Nono ponto do Pinheiros Ananda de novo Mais um bom passe da Ana Roberta Inverteu Monique Pegou a mão de fora Da Tânia No bloqueio 14 para o Rio 9 para o Pinheiros O centro do Brasil Ligado no Sport TV Com as emoções Da Superliga Sacou a Carol E direto para o placar 15º ponto 15 a 9 para o Rio de Janeiro Você está revendo o saque da Carol A bola descaiu ali Na frente da Jupais Que é a Líbero Esse é o terceiro ponto do Rio de Janeiro Nesse segundo set De saque De novo o Carol Ananda Mimi Teve que trocar de mão também Ana Dá um manchetão para o alto Entra a Ju Serve bem Ananda A bola atacada pela Tânia Bloqueio nela Pronto do Rio de Janeiro Que partido o Rio de Janeiro está fazendo Não está deixando o Pinheiros jogar Não está dando nenhuma chance Está sufocando O Pinheiros Está desesperado Não consegue fazer a virada de bola O bloqueio foi da Gabi Mais uma vez O Paulo de Itaço Pede tempo Eu já falei que não adianta vocês falarem Lá também morre A Gabi vai no chão Aqui a gente não vai Mas tem que subir a bola Não adianta ir no chão A bola não subir Esse é o diferencial Acabou de sair uma bola ruim Largou Quem foi lá no chão buscar a bola? Quem foi lá agora buscar uma largada no chão? Carol A central está indo Todo mundo precisa ir Não adianta ir e não subir O Paulo de Itaço está tentando de tudo nessa partida Mas a dificuldade é muito grande, Sérgio Ele não consegue Mesmo com todas as trocas Está difícil reagir, né? A qualidade do jogo Com tudo respeito ao Pinheiros O Rio de Janeiro tem um time muito superior Que massa É a qualidade técnica Exatamente O Rio de Janeiro está jogando Incrível Pouquíssimos erros Não dá chance Qualquer errinho ali O Bernardinho já Está no pescoço das meninas E está com o binômio Saque e bloqueio Muito ajustado, né, Carol? Perfeito Carol Passe na mão Ananda Tânia Bola toca no bloqueio Cobertura foi da Lana Ananda Deu um toquinho Só para o lado do Rio de Janeiro Roberta arrumou Monique A bola entrou pelo bloqueio A Mimí Sousa estava um pouquinho Afastada ali da rede Mimí ficou um pouquinho afastada A bola entrou pelo bloqueio Você vê que A Roberta jogou Para a saída Quando chegou A Mimí já chegou Com a bola entrando pelo bloqueio Está afastada da rede O Paulo de Tarso continua Fazendo troca de ponteiras Voltou a Vanessa No lugar da Tânia A Mimí, Sérgio Ela tem um metro e setenta e seis Não é a melhor posição Para jogar de central Com certeza não Ela vai chegar sempre atrasada Na porta Carol sacando de novo Passa da Ju Na mão Ananda Babi Principal jogadora Defesa da Gabi Foi espetacular Roberta Com a Ana Deu sorte agora A bola pegou na rede Bola voltando de novo Babi Outra vez agora Babi consegue pontuar É a principal jogadora Do Pinheiro Está conseguindo ainda Tem mais força Tem altura Tem que usar Sua envergadura Usar um pouco A sua experiência É uma jogadora Que tem um metro e oitenta e oito Pode aproveitar bastante Vanessa vai para o saque Fabi Vocês acabaram de presenciar um fato raríssimo Fabi errar um passe E a Babi Mais um ponto Para ela Dando uma de central Atacou uma China Agora uma bola diferente Ela tem que fazer uma variação Ali com a Ananda Ela já foi central Um tempo atrás Tentar mudar alguma coisa Serginho Porque o bloqueio Está chegando inteiro Vanessa de novo Décimo primeiro ponto No Pinheiro Estamos 17 E tem o Rio de Janeiro Estamos no segundo Sete imagens Ao vivo Aqui da Arena Roberta Gabi atrás do bloqueio Cobertura da Lana Jupaz levanta É com a Babi Defesa da Roberta Bola Espirra Bola Tudo no Pinheiro Só dá Babi E ela vai crescendo aos poucos Vai dando uma qualidade Melhora a sua equipe Vai ganhando Principalmente a alegria Dentro da quadra Que é o que está precisando O Pinheiro Soltar um pouco mais O problema do Pinheiro É que a Babi Tem que jogar Nas três posições De trás também Quando vai para trás Quando roda o time Ela vai para trás Fica fraco O ataque do Pinheiro Munique Mimisosa Deu um tapa na bola Munique Agora o que o Paulo de Tarso Pediu As jogadoras estão fazendo Estão tentando buscar a bola Varrer a quadra E não deixar cair Tem que ter disposição Mostrar para o adversário Que você está no jogo Que você está correndo As dificuldades vão acontecer Munique Mais um ponto Para o Rio de Janeiro 18 a 12 A pausa para a secagem de quadra O Feliciano está autorizando O árbitro goiano Vai sacar Munique Lana Ananda levanta Boa bola da Lana Ponto para o Pinheiros Não perca nenhum lance Dos estaduais 2017 Só com o Premier Você tem a maior cobertura Do seu time Com jogos exclusivos E ainda assiste As partidas ao vivo Pelo Premier Play Assine já Mimi Sousa Vai para o saque Sacou a Mimi Para a bola Flutuou E a Gabi Vai para o saque 19º ponto Rio 19 a 13 Ananda Procurou a Babi Fora da rede Bloqueio abriu Bola voltou De novo ali Para o lado do Pinheiros Outra vez com a Babi Agora o bloqueio Pesado em cima dela Esse bloqueio Jusceliana É o principal Mais alto Bloqueio do Rio de Janeiro E toda bola alta Tanto na saída Até meia bola Para a Babi O bloqueio chegando inteiro Ela não está conseguindo Se safar Está difícil para ela Mais uma vez Holandesa Parada na paralela Ela tenta ir para cima Da Jusceli Que vem varrendo tudo Gabi 20 a 13 A 14 Agora que a Gabi Errou o saque Está vendo a Fabi Com a Ana Aí o Paulo de Tarso Olha para o banco Bárbara no saque Monique Deu de novo Valeu um cut shot Bola tacada Houve um choque Ali com a Jus Pais E Babi É Jus Pais e Babi Pior foi para a Jus Pais As duas vieram As duas vieram Ela levou o ombro Na cabeça Foi uma ombrada Podemos dizer assim Da Babi Da Babi Na cabeça Da Jus Pais Eu acho que ela sentiu O braço direito Algum problema Fazendo exatamente Aquilo que o Paulo de Tarso Pediu Não deixa a bola cair Querendo varrer Ela como é pequenininha também Se chocar com a Babi ali Que é um pouco maior Está sentindo a coxa direita Ela se jogou no chão Vamos ver mais uma vez Também levou uma joelhada Podemos dizer assim Também o joelho ali Acabou colidindo Foi uma trombada Trombar com uma moça de 1,88m É um bom negócio não É péssimo Principalmente quando Tem essa situação de defender O técnico já está na pressão As jogadoras vão naquela euforia Mas está recuperada Levou um tostão na coxa Que é aquela joelhada E dói Dói muito A Letícia liberou reserva Por precaução Já começou a fazer Um aquecimentozinho O Paulo de Tarso Olhou para ela Se precisar Mas parece Que está tudo bem Com o Ju Paz Babi foi lá Pediu desculpas 21 a 14 O jogo vai ser reiniciado O Anésio foi lá Conversar O que houve? Vamos tentar ouvir Vamos tentar ouvir Mas só visita o seu técnico Qualquer probleminha Só você como capitão Bom Houve uma reclamação De alguma jogadora Vamos ver o Anésio Vai voltar ao ponto É o mínimo É o certo É o certo Claro Não é possível Numa situação dessa Você dar ponto Depois de um acidente Dentro da quadra E parece que houve Houve uma reclamação A bola não foi com tanta força A bola não foi com tanta força Babi defendeu bem E Alana aproveitou No contra-ataque Sempre naquela característica De explorar o bloqueio Babi Babi Jusceli Largou bem Vigésimo De rede na China Laís Subiu muito bem Para atacar essa bola O Pieros Mesmo com todos os problemas Deu uma pequena crescida Nesse segundo sete Serginho Rio de Janeiro Tem que tentar Não deixar isso acontecer 21 a 16 Primeiro sete Foi 25 13 Para o Rio Roberta levanta Carol Cobertura foi da Ju Levantamento Para a Vanessa Vanessa Ponto Décimo Sétimo Do Pieros Agora sim O Pieros trabalhando Com um pouco mais De tranquilidade Ó a Ju Que defesa Salvando uma largada Da Carol E a Vanã Vanessa vindo com qualidade Ela foi basicamente Num pé só Uma bola que foi levantada De manchete Mais curta Fabizinha no passe Ana Nada como ser alto Né, Carol Por cima Vou por cima do bloqueio Uma bola mais rápida Né Passou por cima Da Nanda Roberta vai sacar 22 a 17 Vanessa Fabi defendeu Bola voltou Para o lado do Pinheiros Laís Deu defesa Mala espirra Fica do lado do Rio Décimo Oitavo Ponto do Pinheiros Pinheiros Oscilou no sete Porque você vê Agora vai trocando Ponte com o Rio de Janeiro Mas deixou Um pouquinho Fugir da mão O sete A vantagem De quatro pontos É, teve aquele problema Ali Até o décimo Décimo primeiro ponto O Rio Tentando forçar bastante Começou a entrar O bloqueio de novo Foram três pontos De bloqueio Até o momento Do Rio de Janeiro Nesse segundo sete Monique Ficou na dúvida Achei essa bola Até que essa bola ia fora A Monique também Ficou nessa dúvida No final Acabou tentando pegar Bernardo parou Uma bola difícil O Rio Sergiano Ela tinha que ser Mais rápida No deslocamento A bola caiu rápido Ok? Meu Deus Atenção Ela chega mais ali Fica ligada nela Atecipa um pouquinho Mão da bola pra ela Por favor Bora devagar Tem pra lá Tem que sair China com ponto Tem que sair Na fechar a 4 Vamos rodar de novo Deve usar o saque De novo Ok? Bora 25-13 Nesse momento 22 a 19 Amanhã tem Praia Clube Quartas de final Enfrentando Brasília Brasília e Praia Clube E depois tem Bauru e Minas Dois jogos ao vivo Como se acompanha 18 e 30 Brasília E Praia E depois Bauru e Minas A partir de 21 e 10 Quartas de final Da Superliga Entrou de toque Ali a Gabi Deixou a Monique Livre pra atacar E atacou pra fora A Monique Ponto Do Pinheiros Sentiu essa reação O Rio de Janeiro Ainda tá no domínio De sete Dois pontos de diferença Mas dá uma possibilidade De crescimento Do como aconteceu Lá em São Paulo Do Pinheiros No terceiro sete 22 a 20 Laís Terceiro saque Não pode perder Não pode perder Ela tentou forçar Carol Roberta Monique Bola boa Roberta Em saques 3 a 1 Em bloqueios 3 a 0 Em ataques 14 a 15 Em erros do adversário O Rio não errou Teve 5 pontos Em erros do Pinheiros Até agora 50 minutos de jogo A Monique Foi a principal Pontoadora Com 6 pontos A Lana Com 5 Nesse sete No jogo A Gabi Tem 10 A Laís Tem 7 pontos A principal Pontoadora Da equipe do Pinheiros É, isso tá sendo Um complicador Pro Pinheiros A Laís Nada contra uma central Mas não é o caso Do Pinheiros O Pinheiros tem Atacantes Mais importantes Como a Babi A própria Vanessa Que fez um excelente Primeiro jogo Lá em São Paulo Mas não tá conseguindo A mesma Performance O mesmo rendimento Nessa segunda partida Tá muito bem marcada Mas o Rio de Janeiro No segundo sete Deu uma vacilhadinha Permitiu o Pinheiros Dar uma crescida Pinheiros começou A acreditar no saque Uma ótima passagem Da central Laís Ali complicou o passe Deu uma estressada Inclusive no Bernardo Ali Não pode dar chance Pinheiros vai tentar Se agarrar O máximo possível A qualquer possibilidade Amanhã Dois jogos Das quartas De final Sport TV mostra A partir de 6h30 Da tarde O Sport TV 2 Brasil e Prá Clube E depois tem Bauru e Minas A partir de 9h10 Quartas de final Na segunda rodada Mais cedo O Osasco Bateu no ginásio Debraica O Fluminense Por 3x0 E já se classificou O Osasco O Osasco Agora Vai enfrentar O vencedor De Brasília E Prá Clube O Rio de Janeiro Vai enfrentar O vencedor De Bauru e Minas Caso o Rio Passe aqui Pelo Pinheiros Mais uma vez Mais uma vez O Dr. O Oficial Está pedindo Para que ninguém Acenda as luzes Dos celulares E o árbitro Central Milka Entrou para jogar O terceiro set No lugar da Mimi Sousa Exatamente A Mimi deve treinar Muito No treino Ela deve matar A pau Porque Substituir Entrar como titular Com o metro e 76 Que ela tem Exatamente Complicado Para ser um central Com essa Até no Machuilina É difícil Eu cito o Vini Por exemplo É muito difícil Internacionalmente Eu era central Depois Não deu mais Para jogar É verdade Bom saque da Milka Carol E o bloqueio Da Laís Bem posicionada A Laís Para bloquear A função Do central O central Tem que ser alto O ponteiro passador Pode até não ser tão alto Mas o central Tem por ofício Pelo seu ofício A obrigação de ser alto Né Carlão Imagina o central Com o metro e 96 Jogando contra o Muzesco Contra o Nizinat Não dá Contra o Renan Que tem 2 e 17 Do juiz de fora Tá difícil É não dá Roberta Monique A bola toca no bloqueio O Fabio sempre Na cobertura Monique de novo E outra vez Insiste Com essa mãozinha Rápida dela Ponto do Rio Rio de Janeiro 2 a 2 É a Lana Ficou muito fechada Monique Tem muita qualidade Tanto na paralela Como diagonal Explorar o bloqueio Amanhã tem campeonato paulista Santo André E ponte preta A partir de 3 da tarde No Sport TV Aí complicou Aí a Lana Complicou o passe Ponto para o time Do Rio de Janeiro 3 a 2 Tem saque da Carol Um saque muito perigoso Saque cruzado Flutua a bola Muito Muito forte O saque dela Esse de novo Tá pedindo a galera Carol sacou Passa agora Foi da Vanessa Ananda com a Babi Bloqueio da Jusciele Jusciele no capricho Para bloquear Fazer 4 a 2 E o nono ponto De bloqueio Do Rio de Janeiro Na partida Marina Mudança no Pinheiros A Tânia Entrando no lugar Da Bárbara Vou descansar um pouquinho A Bárbara Ela tá muito marcada Bastante Já foi no primeiro jogo Sérgio Teve muita dificuldade Ela deu uma crescida No terceiro set Mas mesmo assim Foi difícil Bola vem de graça Roberta Jusciele arrumou Monique Deu um tempinho ali Para atacar Ananda Na diagonal pequena Levantou a Ju Vem a Tânia Bloqueio pesado Cobertura do Pinheiros Com a Ju Outra vez a Tânia Fura ali o bloqueio Roberta bem na diagonal A bola vem com a Gabi Parou a letragem Marcou dois toques Depois da defesa Da Roberta Você tá revendo aí O erro da Monique Você vê que ela Quando levantou A imagem é início Ela faz uma cara assim Tipo Toquei mal na bola Ela tava mal Posicionada Pra levantar Mas Roberta Tá ali falando Fabi Gabi Foi na paralela agora Pra marcar o quinto ponto No Rio A Gabi Até o momento É o destaque Dessa partida Muito segura Toda hora Que é chamada No contra-ataque Na virada de bola Sempre muito bem Monique 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 Se acabar Se acabar Se acabar nos 3 a 0 Vai ser a melhor Não vai errar Não vai errar Aí ela foi e errou Ela foi e errou Falou É Não vou errar Acho que o Pinheiros Já não pode errar mais nada Não tem mais nada pra errar 6 a 5 Concentração total Peros Peros ainda no último suspiro Nesse terceiro sete Erro de saque da Gabi Erro de um lado E erro de outro Interessante a reação Agora o Bernardinho Falou pra Gabi Calma Gabi Respira Conta até 5 Até parece né Saque da Laís Ana Mais um ataque Mais um ponto Da Holandês O sétimo ponto Do Rio de Janeiro 7 a 6 Mas falando um pouco Do Bernardo Sérgio Mesmo com toda essa Irritação Já de anos Que a gente Pô Conhece o Bernardinho Já o conheço Desde quando ele jogava Enfim Ele melhorou muito Do que era Quando dirigia o feminino Hoje ele é Mais concentrado Enfim Tem o estresse Que é uma característica dele Mas como técnico Ele melhorou bastante Ana Quase sem pular A rede do feminino Tem 2 e 24 A Ana tem 1 metro e 91 Olha como é que ela dá Dá um saltinho Dá um saltinho Dá um saltinho De nada Quer ver Pum Play Sem muito esforço Sem se esforçar A rede do masculino Tem 2 e 43 Ananda Tentou a Gabi salvar Com o pé Essa ainda não tinha visto Que defesa no fundo de quadra Olha o esforço da Gabi Oito para o Rio Oito para o Rio Sete para o Pinheiros O jogo está equilibrado No terceiro set Ananda vai para o saque O ataque foi da Carol Tânia Bola meladíssima na rede Desperta a Vanessa Até torcida O Bernardo também Fica um pouco irritado Porque queria O mesmo entendimento Nesse toque Que deu a Laís Para levantar Essa bola na ponta Olha Me pareceu Um toque limpo Da Laís Achei normal A bola rodou um pouco Ela estava bem posicionada O Bernardo foi a loucura O Hélio Guilherme Falou calma Bernardo Calma Está 8 a 8 só Agora está 9 a 8 Para o Pinheiros Parou o Bernardo Uma parada ali Para tentar reorganizar De novo Sua linha de passes Ficou irritado O Bernardo Com a marcação Que o árbitro considerou Normal da Laís O toque Enfim Faz parte do jogo Toda essa pressão Que ele dá também Tem que saber segurar Copa da Primeira Liga Amanhã tem Joinville Em Cruzeiro Na Arena Joinville E é o Grupo C Terceira rodada 18 e 45 No Sport TV Gabi Roberta levanta Na ponta Ana Jogou atrás Do bloqueio A gobertura Foi da Vanessa Para o arbitragem Marcou o Kim Invasão da Laís Foi o que deu Para perceber Pelo movimento Que ele fez Com o braço esquerdo Exatamente O pé direito Todo do outro lado Serginho Ela meteu o pé direito No momento No momento que ela cai A Laís Para equilibrar Ela foi lá E pisou na quadra Contrário Tânia Bola vem na mão Ana Pegou no bloqueio O bloqueio está alto Agora a Milka Central Agora está compondo Bem com a Vanessa Bem observado Serginho Mudou a situação Já não dá Para ficar jogando Com tanta bola De meio Tem que ter atenção Agora Vibração da Milka 10 a 9 Para o Pinheiros No terceiro set O que que está Vindo aí Conduta incorreta Menor estágio 2 Para a sua equipe Tá bom O seu técnico Está reclamando Da invasão Com o árbitro Marcou Somente a senhorita O primeiro árbitro Está atento Justamente para isso Não Não tem compensador Não Avisa para ele Por favor Ele está reclamando Com o árbitro Não Por favor Por favor É vai dar um cartão Amarelo Para o Paulo de Tarso Pela reclamação Da invasão É reclamação Improcedente Porque houve a invasão O Anésio Que é um Excelente árbitro O segundo Marcou Ele está ali Para marcar isso Inclusive Teve nenhuma dúvida Nenhuma dúvida Você na hora mesmo Identificou aqui A gente mostrou O replay Várias vezes Ela não colocou Um pouquinho do pé Na couro Deu uma pisada Lá na quadra Do Rio de Janeiro E as vezes Para o atleta É imperceptível Exatamente A velocidade é muito grande Claro Mas não pode reclamar Dessa forma Veemente ali Um título inédito Para o país E tem Ronaldo Jacaré em ação Novamente Entre na torcida Dá se lijar o combate Monique Bloqueio Pegou ela ali Monique jogou Lá no fundo Vanessa Ananda Milka Que pancada Da Milka Espetacular Que disposição Veio do banco Era titular Paulo de Tarso Não ousou No jogo Todo em São Paulo Agora ela entrou Com tudo Com tudo Que panca da Milka Comemoração Do Paulo de Tarso O bebezinho Está ali atrás A neném Está ali de chupeta Ali Que legal Que alemã Está ali na grade De chupeta Monique Bola curta No meio Ninguém ali A Vanessa Ficou agarrada Ali Não saiu Para tentar Defesa 11 a 11 Serginho Vai Como a Babi É a maior pontuadora Da Superliga Enquanto isso A Monique É só a décima Maior pontuadora Da Superliga Mas as jogadoras Do Rio Falam isso mesmo Porque dificilmente Alguma jogadora Do time Vai ser a maior Pontuadora Ou se destacar Porque elas Falam que isso Mostra a força Do grupo Se você olhar Os fundamentos Individuais Não tem nenhuma Atleta do Rio Entre as três melhores Exatamente Um reforço disso Elas falam que a força Era o time inteiro O nosso comentarista De basquete O Birabello Ele usa uma frase Que eu gosto muito De aplicar também Para o voleibol Birabello é um estudioso Um professor De educação física De basquete Grande técnico Ele usa uma frase Muito boa Que eu gosto de usar Para o voleibol Os pontos estão Bem distribuídos No Rio de Janeiro Sempre Não tem aquela pontuadora Aquela artilheira Os pontos são distribuídos No time É uma verdadeira equipe Porque quando você joga Dependendo de um jogador Só pode até acontecer Uma vitória Mas é difícil Que pancada agora Nessa chutada de meio Jusceli Deu uma de milca agora Na disposição E aí chegou um pouco Atrasada Ficou um buraco Entre ela e a Ananda Deitou e rolou Ali a central do Rio Enfiou o braço Ali a Jusceli Doze para o Rio Doze para o Pinheiros Mori que vai para o SAC Estamos no terceiro sete Aqui na Arena da Barra Imagens ao vivo Quartas de final Da Superliga Mais uma pancada Mais uma pancada Da Alana agora Superando ali o bloqueio Do Rio de Janeiro Muito bem Alana Também nesse terceiro sete Bola da Ananda A gente está vendo No ângulo longitudinal Passou entre os braços Ali da Jusceli Aí não dá né Treze a treze Ponto grátis Aquele ponto zero oitocentos Ponto grátis Tanto não dá Que o técnico vai mexer No time aí Troca de ponteiras Entrando a Mayra No lugar da Alana Perdeu a paciência Com a Alana É o segundo erro De saque dela Foi constante No primeiro jogo Essa troca direta Treze a treze A Ananda Foi na mão de ferro Com a Jusceli Fabi Ana Boa defesa Da Jupaz Chegou a Laís E aí a bola foi pra fora Se essa bola cai ali O Bernardinho é loucura Principalmente porque A Mayra Atacou a bola do chão Deu uma batidinha ali Quase que pegou De surpresa ali A Monique Monique olhou E soprou a bola Pra ela sair Bom ataque da Laís Roberta Gabi Da posição seis Defendeu Bentânia Ananda Bola com a Laís De novo Pegou a mão de fora Ali da Ana Ponto do Pinheiros O décimo quarto Sabe o que é incrível O Sport TV Fez aquela brincadeira Com a Michelle e a Monique Tu acredito Quase que eu chamei Uma de outra agora Eu sempre penso É só lembrar Que a Monique Joga no Rio Aí a outra Que é a Michelle E joga no Praia Elas deviam brincar De trocar de clube Será? Vai pro saque A Laís Jucieli Pra fora Pra fora Ponto do Pinheiros Assume o comando No placar de novo Pinheiros 15 a 14 É errando bem mais O Rio de Janeiro Nesse terceiro set É Deu uma caidinha No terceiro set A pressão tem que aumentar Não pode Baixar a guarda Laís de novo Passivei na mão Jucieli Jucieli No simples Contra a Valença Ponto do Pinheiros Só pra ter uma ideia Sergê É o terceiro ponto De bloqueio do Pinheiros Nesse terceiro set O Pinheiros Praticamente passou Em branco No bloqueio Já foi Eu sei Estou fazendo tática com ela Já foi Qual é você? Qual é você? Tá? A preocupação é o seguinte Aqui Por favor Tá? Bom juízo Eles continuam rodando Bom juízo A gente usando aqui Pelo longo lá Baixar o braço Atrasar e fechar o braço Vixe lá pra cima Boa Tá? Pedindo um pouco mais de efetividade no bloqueio Mais agressividade Inclusive bateu um papo ali também com a holandesa Tá precisando agora o Rio de Janeiro dar uma pressão no saque e voltar a funcionar A defesa, bloqueio, que é uma característica desse time Já foi divulgado o público aqui, Marina? Ainda não, Serginho Vou apurar e te falo Ok Laís Ana Público recorde em Montes Claros Em Montes Claros é que tem tido o público recorde da Superliga com pouco mais de 2 mil torcedores de média No jogo de sábado tivemos mais de 3 mil torcedores na vitória do Campinas por 3 a 1 Serginho saiu sim, são 909 espectadores hoje Um pouquinho menos, né? Dos jogos que a gente tem visto aqui na Arena do Rio É verdade Esperava mais gente aqui hoje Ana Boa defesa, hein? Milka tentou fazer a bola passar Roberta Gabi Ana de novo Pra fora não pegou em ninguém Foi direto pra fora Ponto do Pinheiros Que agora tem 17 a 15 O Bernardo já pediu os dois tempos dele, né? Já aí tá Ali na beira da quadra Dando uma pressão grande Orientando Ana Eu de panca de novo Milka Bola atacada voltou na mão da Fabi Roberta Com a Gabi Vamos falar Queria saber o nome da marca desse fone do Bernadinho Que os meus fones eu faço muito menos Eles quebram O Bernadinho joga pra um lado Joga pro outro Deve ser boa essa marca Olha a Gabi Sport TV mostrando Quartas de final da Superliga Vai pro saque a Roberta 16 para o Rio 17 para o Pinheiros Passa da Mayra Tânia atacou a bola Batendo o bloqueio Milka tentou pegar de prima ali Levantamento pra Monique Jogou atrás do bloqueio Ananda mergulhou Jupaz vai tentar arrumar na saída Vanessa Bloqueio pesado Jupaz Bola que volta No fundo Mayra A bola na mão ali da Gabi Levantamento na ponta Monique ataca Pega no bloqueio É ponto Para o Pinheiros O 18 Bloqueando muito o Pinheiros Nesse terceiro set Tá dando um show Nesse fundamento E tá aí a dificuldade Do Rio de Janeiro Em função disso São dois pontos De diferença Precisa ter um pouco Mais de concentração No saque Pinheiros Vai voltar com a Lana No lugar da Mayra O Pinheiros Vai sacar a Vanessa Tá sentindo ali a Roberta É isso? É, ela botou a mão na posterior De coxa esquerda Não, na verdade É na mão Serginho O Guilherme Tênios Tá dando uma olhada ali Agora na mão da Roberta É de costas ali O Guilherme Tênios Popularmente conhecido Como FIAP Que é o fisioterapeuta Do Rio de Janeiro É a Roberta Que defendeu o Pinheiros É Roberta e Carol Foi na bolsa Buscar aquela água benta Aquele spray Uma vez eu perguntei Até pro Guilherme Qual é o melhor spray Ele falou Olha, o que fizer Feito na hora É bom Não tem assim Aquela marca boa De repente Tem uma marcazinha boa Que fizer efeito Na hora ali O futebol era uma aguinha Antigamente Vinha dando uma garrafinha O cara jogava uma aguinha E tal Levantava A chamada água benta A melhor anestese Que serve É a pressão do jogo Isso, exatamente Ele falou que no banco Foi só uma bolada Que ela tomou Tudo bem Marina está atenta 16 para o Rio 18 para o Pinheiros Saque está Machucando o Rio de Janeiro Ana Bola toca no bloqueio A Roberta acompanha A bola Saiu o 17º ponto Para o Rio de Janeiro E a Roberta tentando Dar uma insistida Na Ana Para ela entrar no jogo O que diz respeito O ataque E a Drusilla agora Entrando no Rio de Janeiro No saque No lugar da Ana Drusilla é o amuleto Do Bernardinho 17 para o Rio 18 para o Pinheiros Vai a Drusilla para o saque Bernardo Faz ali uma autopunição Ele tapa na cabeça Ali dele mesmo Dá uma olhada Ele bate na cabeça Ali o Bernardo Fica louco Berra com ele mesmo Sacou a Milka Gabi A bola tocou no bloqueio O Fabio bloqueio Está muito bem posicionado Monique agora Conseguiu furar o bloqueio Pinheiros ajustou O bloqueio No terceiro sete E a Gabi Foi inteligente Sérgio Porque ela não forçou Se ela força O bloqueio tinha chegado Em cima dela Ela deu para voltar mesmo E a Munique aproveitou Com velocidade O espaço que tinha no meio O espaço que tinha no meio da Lana E a Laís 18 para o Rio 19 para o Pinheiros Vai sacar a Carol A Carol O Carol tem feito boas passagens no saque O Rio O Rio Assine já Assine já Você percebeu que a bola está curta Você não é burra Lana Então não dá para baixo Lana Passa quebrado A Ju levantou Acabei de cantar para você Quando é a Carol Quando é a Ju Quem é que está lá agora? Está vendo que você está Deslouco? É a Ju A Ju se passa na diagonal Passa Passa Certíssimo O Paulo de Tarso Na sua orientação A Lana Obviamente Jogadora jovem Tem que ter um pouco de atenção Se o passe não está na mão Como ele frisou Não adianta ir no meio Ou na diagonal Porque a Ju se chega pesado Vai para o saque A Carol 19 para o Rio 19 para o Pinheiros Sacou a Carol A Nanda levanta O ataque da Tânia Deu defesa A bola vai para fora A Roberta espirra Ali a defesa a ponto Do Pinheiros Uma panca da Tânia Na saída de rede Braço pesado Deu-lhe uma pancada Na bola Ficou difícil Para a Roberta Passou fácil Ali pela Ju 20 a 19 Própria Tânia Vai para o saque Tânia com Y Bola flutuou Passa da Durcila Gabi A Jusceli Puxou a primeira bola Gabi Veio com uma velocidade Veio como um raio Ali a Gabi E a Drusilla Consertou Porque foi uma bola Difícil Porque a Gabi Estava na frente dela Ela errou aquele saque Mas deu um passe Agora maravilhoso E a Gabi Gira o braço Com muita velocidade Monique vai para o saque O jogo está empatado Em 20 pontos O sete mais interessante Até agora Bola de segunda Segunda de segunda Ananda No capricho No capricho Para o Pinheiros Essa ela tirou Da cartola Porque foi uma bola Complicada Fazer uma bola Dessa no momento Desse Tem que ter muita coragem Muita coragem E com uma Fabizinha Ali do lado Que é uma especialista Ela estava pronta Você vê que ela Deu o bote Ela zogue A bola veio em cima dela É Saque foi da Lana Passe na mão Gabi roda o braço De novo A bola raspa No bloqueio É ponto Para o Rio de Janeiro Teve desvio Desvio no bloqueio Teve toque na rede Ananda se acusou Teve toque na rede Também Exatamente Serginho Vai Só confirmando Que se o Rio de Janeiro Vence esse set Passar para as semifinais Vai enfrentar Ou Minas Ou Bauru Minas venceu O primeiro jogo Joga a segunda partida Amanhã Semifinal Melhor de cinco partidas Esse ano Temos uma diferença Nos playoffs Do feminino Com três jogos E o masculino Com cinco Mas na semifinal São cinco jogos Ana voltando No Rio de Janeiro No lugar da Trusila 22 do Pinheiros 21 para o Rio Juno Nogueira Entrando no Pinheiros Pela primeira vez No lugar da Laís Juno Nogueira Indo para o saque Jogador experiente É Juno Nogueira Experiente Vai para o saque Agora 22-21 Pinheiros está tentando Fechar o terceiro set Para se manter vivo Ainda Nessa partida Fabi Roberta Lá no fundo de quadra Pegou a Juno Nogueira Levantamento A Tânia A Tânia cometeu Dois toques Ju Ju Ananda A Tânia cometeu Legenda O que...? Vagre de correta A Tânia cometeu Procoala Não é a Tânia cometeu Vagre de correta Vagre de correta Vagre de correta E o complicador nessa rede do Pinheiro, Sérgio, é a rede de dois, a rede que a Nanda está ali na saída de rede. A rede que tem a Milka e a Vanessa, né? Exatamente. 23-22 para o Rio, sacou a Jusciele. Impressionante como é que o Pinheiro deixou escapar um set que estava controlado pelo Pinheiro. 24-22, o Rio ainda está já na semifinal. Não acredito numa vitória, numa virada agora do Pinheiro nessa altura. Muito difícil, né? 24 a 22. E é ponto do set, ponto da semifinal. Jusciele vai sacar. Sacou de novo Jusciele. A Nanda levanta. Bola da Tânia. Deu defesa, hein? Roberta. Pode fechar agora. Gabi! A bola vai voltar de novo. Arrubou a Monique. Roberta. Invasão do bloqueio. Invasão do bloqueio. Vanessa invade o Rio de Janeiro. está na décima segunda semifinal na história do time do técnico Bernadinho. O Rio está na semifinal da Superliga. Temponada 2016-2017. Interferência da Vanessa. E o Rio vence 25 a 22, fazendo 25 a 13, 25 a 20, 25 a 22. O Rio de Janeiro está na semifinal, Carlão. Dois ótimos primeiros sets. É o favorito. Obviamente que a gente sabia que o Pinheiros ia lutar até o final. Está de parabéns também o Pinheiros. Investimento menor. O Rio de Janeiro tem uma equipe muito qualificada. Uma equipe que sabe pressionar nos momentos difíceis. E levou vantagem nessa série. Mais uma semifinal. E agora vai assistir de camarote amanhã. Bauru e Minas. Gabi. Gabi é a menor jogadora. Troféu viva. Vôlei importante para Gabi. Merecido, viu, Serginho. Fez uma primeira partida. A altura. E hoje também manteve a qualidade do Rio de Janeiro no jogo. Com direito a ovo de Páscoa. Já, já, Mari Nesito vai conversar com as jogadoras do Rio. Jogadoras do Pinheiros. Daqui a pouquinho tem o Sport TV News com o Fernando Saraiva. Vitória do Rio de Janeiro. 25-13, 25-20, 25-22. Rio de Janeiro, portanto, está pela 12ª vez na história do time. Que começou em Curitiba esse projeto. E depois abraçou o Rio de Janeiro como sede. O Rio de Janeiro pela 12ª vez está numa semifinal. E o patrocinador próximo ano será o Sesc, né? Que vai assumir o Rio de Janeiro. Marília Isidro. Aqui ao lado da Gabi. Está sendo bom ser eleita a melhor jogadora. Eu só não sei se está sendo muito bom para a sua dieta, né? Que é a segunda vez que você recebe ovo de Páscoa aqui. Gabi, 12 semifinais do Rio. Eu não sei quantas você já tem na sua carreira. Mas quantas... Como é estar mais numa semifinal do jeito que vocês queriam, né? Ganhando em casa. Muito feliz. Principalmente que fizemos uma segunda partida melhor do que a primeira. Fomos muito consistentes no nosso saque hoje. Funcionou muito bem. Ajudou o nosso melhor fundamento na Superliga, que vem sendo o bloqueio. E erramos menos. Claro, no terceiro set encontramos um pouco mais de dificuldades. A equipe do Pinheiros também se destacou. Jogou muito bem. Mas muito feliz com essa vitória. Por estar mais numa semifinal. E agora vamos com tudo. Minas ou Bauru, tem alguma preferência ou tanto faz? Não tem nem como escolher. Não tem nem como dizer, né? Até porque o primeiro jogo, pude assistir, foi um jogo dificílimo, né? 3x2. Acho que está em aberto aí. E vamos torcer para que a gente consiga fazer uma boa semifinal. Obrigada, parabéns, viu? Sérgio Maurício. Muito bem, Gabi. Portanto, essa foi boa da dieta, hein? Qualquer coisa, Marina, fala para ela mandar o ovo para cá, que não tem problema, não. Ela é magrinha, pelo menos, né, Sérgio Maurício?